Florencia, boa noite. Posso falar com você? Claro, claro Henrique. Podemos inclusive jantar, se quiser. Já saí do trabalho, mas eu imagino que você já saiba. Sou a nova secretária do seu pai. É, eu sei sim. Eu já estava sabendo. Sabia que a Paloma me ajudou a conseguir esse emprego? Bom, na realidade ela está me ajudando com tudo no consultório. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu realmente lamento não ter percebido isso antes. É, a Paloma é uma mulher maravilhosa, Flor. Eu já sei a verdade. Ela me falou tudo. Eu sei que não existe nada entre vocês. Eu sei que você não é o pai do filho que ela está esperando. Henrique, por que não tentamos? Eu te amo muito, muito. E sei que você sentiu o mesmo por mim. E na verdade, eu não quero pressionar você. Eu não quero te apressar. Mas, por que não tentamos? Pra ver no que dá. Sabe, Flor? Eu precisava tanto desse beijo. Eu precisava tanto pra perceber... Pra perceber que eu não sinto mais nada por você. Desculpa, Flor. Amor que vive, amor que ama, amor que age.